Eu sou a Peppa, esse é o meu irmãozinho George, essa é minha mamãe, e esse é meu papai, Peppa Pig. A maior poça de lama do mundo. É hora de dormir para Peppa e George. Está chovendo muito. Isso significa que amanhã terá poça de lama para pular. Ah, que bom. Sabe, a chuva nunca pode ser demais. É de manhã. Viva! Poça de lama! Olá, senhora pata. O que a senhora está fazendo aqui? A chuva fez uma enchente. Olha isso! Nossa casa é uma ilha deserta. Poça de lama! Aqui vou eu! Quem colocou toda essa água aqui? Como vamos chegar até a nossa comida? Coitadinho, papai terá que nadar até o mercado. O vovô Pig chegou em seu barco. Salve, salve! Ótimo tempo para um passeio de barco. Ah... Sim. Estamos navegando para o mercado. Precisam de alguma coisa? Sim. Por favor, vocês poderiam trazer tomates e espaguete? Tomates e espaguete! A Polly Papagaio repetiu tudo o que foi dito. Polly vai dizer a lista de compras. Quem é a papagaio esperta? Quem é a papagaio esperta? Podemos ir também? Por favor. Subam a bordo! Olha, lá está a casa da Suzy. Nós vamos ao mercado. Vocês precisam de alguma coisa. Mamãe, precisamos de alguma coisa do mercado? Sim, precisamos de comida para o jantar. Chocolate, por favor. Chocolate! Olá, Danny. Olá, Peppa. Eu estou ajudando meu avô. Estamos resgatando pessoas. Grande dia para isso. Vocês precisam de alguma coisa do mercado? Ah... Quem sabe? Um jornal. E quadrinhos. Jornal? E quadrinhos? Vovó! Que coisa que ela estranha na água? Ah, submarinos. Sala de controle. Salve, salve, marujos. É o vovô coelho em seu submarino. Lindo dia para navegar. Apenas com o mar e o céu. As histórias que eu poderia contar. Precisa de alguma coisa do mercado? Ah, sim. Queijo, por favor. Queijo! O barco do vovô Pig chegou ao supermercado. Olá. Está um dia muito calmo hoje. Vocês são os primeiros clientes. Isso é por causa da enchente? Bobagem, não é? Uma chuvinha dessas e todo mundo fica em casa. O que posso fazer por vocês? Polly tem a lista. Quem é a papagaia esperta? Quem é a papagaia esperta? Ah, puxa. A Polly esqueceu a lista. Sua sortuda. Eu me lembro que todos querem. Queijo. Obrigado, Peppa. Você é muito boa. Jornais e quadrinhos. Obrigado, Peppa. Obrigado, Peppa. Que sorte que a Peppa foi ao mercado. Senão não teríamos nada para o jantar. Aqui está o seu chocolate. Agora podemos fazer o nosso jantar. A Peppa e o George chegaram de volta em casa. É hora de dormir. Está de manhã. A água se foi, mas deixou uma grande poça de lama. Poça de lama! Essa sempre será a maior poça de lama de todo mundo. Eu beijos! Isso isso? Eu vou conseguir! E aí